Galera, eu vim aqui dar um aviso importante, eu quero que vocês vejam lá no meu canal um vídeo, no meu segundo canal, que se chama Davi F2, vai lá ver, que é um vídeo que eu mostro meu rosto, não são os Nascar, mas eu mostro os Hot Wheels, e também meu quarto e o meu primo, então se inscreva no canal, deixe seu like, like, valeu brother, bem, até a próxima, tchau.